Vamos lá, vou tocar um farrozinho pra vocês. Bem, o que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre eu me ver. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, então só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim De um jeito assim Que alegre o meu viver Passar um prêmio, Manu Mas como eu não tenho huis Passar um prêmio, mano Mas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.